Hello! Eu sou o Léo. Esse é o Resenhas Aleatórias. Gente, assim, eu não sei como é que vai ser esse vídeo, porque eu tomei um gorózinho antes de começar a gravar. Tô aqui na minha bela água com gás, tá? Um gole, ó. Hum! Hidrate-se. E, gente, esse vai ser um vídeo que vai ser dividido em duas partes, porque eu tenho muitos produtos pra fazer resenha aqui com vocês, pra poder contar. Tá? Inclusive, gente, um deles é esse daqui, que é essa caneta de sobrancelhas da Melu. Já vou até penteando a sobrancelha aqui, gente. A sobrancelha tá linda. Fiz ela hoje, gente. Fui lá no shopping só pra fazer as sobrancelhas. E é isso, né, gente? Enquanto eu vou passando aqui, o que você pode fazer? Deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Gente, aí está velho que eu tô, assim, entregando tudo em questão de shorts por aqui. Se você não me segue no meu TikTok, vai lá me seguir, gente, porque eu posto pra caramba lá. Então, ó, não vou entrar tentando fazer acontecer e eu conto com vocês, tá? Quem sabe esse... Nossa, foi tudo errado, tem que bosta. Quem sabe este ano não finaliza o ano com o meu canal monetizado, né? Não tá acontecendo, mas espero que uma vez aconteça. Então, ó, nesse vídeo eu vou falar deste produto aqui, da Boticário. Vou falar do BT Blur, da Bruna Tavares. Vou falar também desses dois produtinhos da coleção dos Ursinhos Carinhosos, da Dala, tá? Se você não viu, vai aí nos shorts, que eu postei um vídeo visitando o stand da Dala lá na Beauty Fair, que eu pude, gente, conhecer toda essa coleção dos Ursinhos Carinhosos, antes de vocês sonharem que ela existiria, tá? E aí, pra te prender já pro próximo vídeo do canal, vou te mostrar o que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Que, no caso, é sobre esse hidratante labial de unicórnio, da Luiz Anse. Olha aqui que bonitinho, ó. Quer hidratar meu lábio. Aí, gente, vou falar também desse pó translúcido da Fenza. Então, gente, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder. E vou falar, gente, desse produto aqui que eu comecei falando dele no vídeo, né, gente? Mas ele não é nesse vídeo aqui, não. Ele é no próximo. E esse daqui que é um lançamento da Melu, que é um... Ai, ele é um produto multifuncional que eu achei super legal. Ele é batom ou blush, tá? Então, é isso. Então, deixa eu começar esse vídeo, que eu não gosto de vídeo enrolado. Muitas pessoas elogiam porque eu sou direta ao ponto, eu falo que tem que falar. E aí, isso aí eu não fico enrolando 10 minutos pra poder falar no final, né? Bom, gente, eu quero começar falando do quê? Desse aqua gel, que é um hidratante corporal da linha Nativa Spa do Boticário, tá? Eu tenho esse produto aqui, gente, já tem bastante tempo. Eu ganhei ele e alguém me deu ele. Eu não sei... É, não foi a marca que mandou, não. Inclusive, a Boticário nunca mandou nada. Que tristeza. Ih, gente, eu repus ele essa semana. Tanto que vocês podem ver que ele tá bem cheinho. E por que que eu repus ele, né, gente? Se eu repus, é porque é um produto legal. Ó, já vou passar aqui na minha mão. Ele realmente é textura de gel, sabe? Gel de cabelo. É essa que é a textura, gente. Eu acho que ele já tem mais um ano que foi lançado. Esse daqui é o de ameixa. Eu adoro muito o perfume dele. E, gente, assim... O que que eu acho dele? Por que que eu recomprei? Por que que eu decidi trazer ele aqui na frente das câmeras? Eu acho, gente, que esse produto aqui, ele é perfeito pra aquela pessoa que ela não passa hidratante corporal. Porque o corpo fica pegajoso, sabe? Aquela sensação de hidratante que é muito hidratante. E que, principalmente nesse calor, parece que fica derretendo a hidratação o tempo inteiro. E fica melecado, sabe? Eu acho que esse produto, ele foi feito pra isso. Principalmente pra peles extremamente oleosas. Tipo, minha pele. Minha pele oleosa, gente, não é só no rostinho, não. Minha pele oleosa no peito, na barriga, nas costas, assim. Se brincar até na coxa, a minha pele é oleosa. E aí, gente, esse hidratante aqui, quando você passa ele, ele meio que derrete na pele. A pele absorve ele extremamente rápido e não fica pegajosa, não fica grudenta. A pele absorveu, gente, acabou. Você vai sentir sua pele hidratada, extremamente cheirosa. Esse, pra mim, é um produto aqui que, realmente, gente, ele dispensa o uso de perfume. De verdade mesmo. Inclusive, se você for a pessoa do perfume, assim, mais discretinho, sabe? Que é só um... Passou esse aqui, gente? Não precisa. Porque, assim, o cheiro dele, assim, é bem presente. É muito bom, tá? Eu, como sou uma pessoa riniteira, sinusiteira, eu evito passar nos membros superiores. Porque eu vou ficar sentindo esse cheiro muito presente aqui o tempo inteiro. Então, eu vou tossir, eu vou espirrar, o nariz e ficar... Sabe? Aquele ranho que não é legal. Mas, gente, pra passar, assim, eu, pra passar a minha perna, passar no pé, gente, é ótimo. Porque ele não fica grudenta, a pele absorve. Ele é extremamente levinho, gente. O toque dele é levinho. É diferente, assim, de verdade. Então, se você tá procurando um hidratante corporal bom, se você gosta de um hidratante corporal bem cheiroso, e se você quer um hidratante corporal, assim, que você passa, você sente que a sua pele tá mais hidratada, mas você não vai ficar sentindo a textura do produto, você pode suar, você pode ir pra academia, que não vai ficar menos quento. Gente, excelente indicação. Tem vários tipos de cheirinho. O que eu gosto é esse de ameixa, tá? O de ameixa é um pouco forte, tá? Olha aí, eu me contradizendo. Mas eu gosto de deixar esse produto aqui no meu banheiro de visita. Eu recebo muitas visitas, e daí eu gosto de deixar no meu banheiro algum kitzinho, né? Um desodorante, hidratante corporal. Esse daqui é um hidratante, considero um hidratante muito bom. Pra as mãos também, eu... Assim, eu só não... É como se ele passasse no rosto, né? Mas de resto, é um hidratante bom pro pé, é um hidratante bom pras mãos, um hidratante bom pro corpo. Então, deixo ele lá, porque ele é um curigão. Todo mundo que utiliza adora muito. E é isso, gente. Excelente indicação. Boticário estiver vendo esse vídeo, pode mandar a mim, nos tá? Inclusive, o Boticário toca um programa aí de impulsionar o crescimento de micro e nano influenciadores que iria participar, né, gente? Mas nem sei como é que faz isso. Gente, eu não contei pra vocês que esse produto aqui, ele tem ácido lorônico, aloe vera e óleo de quinoa. Então, ele é extremamente hidratante e ele promove a hidratação não só superficial. Ele é aquele tipo de hidratante que hidrata a pele de dentro pra fora, tá? Ele é um produto, ó, que tem até aqui, ó. 94% dos ingredientes são ingredientes naturais. Ele é um produto vegano. E o plástico que é utilizado aqui, ele é reciclável, tá? Então, você descarta ele lá na embalagem reciclável, no lixinho reciclável, né, na verdade, pra ele poder ser reciclado e virar um outro tipo de embalagem. E provavelmente, esse plástico aqui já foi uma outra coisa, né, em algum outro momento. E, gente, só pra finalizar, eu sei que o Ternoland vai ser um desse produto, mas a Boticário, eles estão com um... Ah, e tipo uma lixeira lá que você pode levar as embalagens vazias do seu produto e deixar lá que você ganha bônus em alguma coisa, descontos, tem... Depende do Boticário e perto da sua casa, mas eu sei que eles estão com esse programinha, tá? Então vale a pena. Vamos agora falar, gente, do BT Blur, que é esse produtinho aqui, tá? Que é um primer pra vocês... Gente, assim, o que eu vou falar desse produto? Não é uma coisa muito boa. E eu fico até com a consciência meio pesada, porque eu fui na BT House, inclusive, tem aqui, tá? No... Como é que chama, gente? O shorts, né? Gente, eles foram tão queridos comigo. Gente, eles até me repostaram no feed, né? Mas eu preciso ser sincera com o que eu achei desse produto, né? Eu tô aqui, gente, no site da Sephora, o que é que fala, ó? Fala que o BT Blur é um primer matificante que suaviza as imperfeições através de um disfarce óptico instantâneo. Não é mentira, ó. Vou até passar aqui pra você ver. Tô com a pele bem oleosa porque, gente, eu cheguei na faculdade, são 11 horas da noite. Aí fui tomar um drinkzinho. Você tá vendo que aqui já... Ó, vou passar aqui, eu não tô oleosa no meu nariz, ó. Ó. Ó, viu? Sumiu. Vou passar aqui, que aqui tá bem brilhando, ó. Ó. Matificou, não matificou? Ó o queixo da boneca. Matificou, né? Ó, matificou, enfim. Com textura uniforme, toca veludado, deixa sua pele impecável, livre de oleosidade e com acabamento mate. Pode ser utilizado tanto sozinho como antes da maquiagem. E é que fala que tem vitamina E, que é um poderoso antioxidante que previne envelhecimento precoce. E é um produto livre de parabéns, tá? Gente, comprei esse produto porque um amigo meu casou, ele me pediu pra eu poder usar maquiagem nele, assim, só pra ele ficar mais bonitinho nas fotos. No caso, esconder pequenas manchinhas que ele tem espinhazinhas. Então, passar só um corretivinho em cima das espinhas, deixar a pele dele mais macho pra não ficar brilhando nas fotos, é coisa super básica. E eu comprei esse produto pra isso, né? E, gente, eu fui usando em mim antes pra poder testar. Utilizei depois o negócio de que eu não gostei, assim, de verdade. Eu não gostei desse produto. Eu acho que... Ah, gente, o Bruno Tavares é foda pra caramba e eu acho que esse produto não deveria fazer parte da linha dela. Eu acho que esse produto faz muito sentido pra uma pele que é seca. Por exemplo, a minha irmã tem uma pele muito seca, ela utilizou esse produto e ela amou, sabe? Mas eu, gente, na minha pele com a pele oleosa, inclusive, é que fala que ele é um produto que é um primer matificante. Eu acho que ele é matificante só até o primeiro momento, sabe? Mas ele não segura esse efeito mate por muito tempo. Na minha pele, gente, se ele durar esse efeito mate mais de uma hora, é muita coisa. Minha pele é bem oleosa, mas eu nem considero que seja mais oleosa. Porque, tipo, eu não sou uma pessoa que tem problemas com espinha, nem nada, sabe? Mas mesmo assim, minha pele é extremamente cebosa. Eu posso falar assim da minha pele, tá? Eu tenho a pele oleosa e eu posso chamar a minha pele de cebosa sem ponto final. Enfim. Eu acho que ele contribui pra maquiagem derreter, o que não faz sentido com o que ele promete. Tipo, ele é um primer, sabe? Se é um primer de disfarce óptico, se é um primer pra deixar a pele matificada, se ele não cumpre com isso, o mínimo que ele tem que cumprir é de deixar, tipo assim, de grudar a maquiagem, de deixar o poro cobertinho, sabe? Mas não faz sentido ele ajudar a sua maquiagem a derreter. Pra mim, gente, esse produto é muito ruim, Bruna Tavares. Eu não acredito que eu tô falando isso. Me desculpa, assim, de verdade, eu adoro você, você é uma querida. Sua marca é foda pra caramba, eu sou cadelinha. Mas esse produto é muito ruim. Se você caiu nesse vídeo aqui, querendo saber minha opinião sobre esse produto, gente, se você tem a pele oleosa, ele é ruim. Se você tem a pele seca, ele é ótimo. Mas não faz sentido ser um produto matificante com a pele seca, sabe? A pele fica muito hidratada, tá? Quando você passa, ele fica super hidratadinho, fica o efeito mate, sim. O toque dele é extremamente aveludado, eu nunca utilizei um produto que deixa a pele tão aveludada quanto esse, mas, gente, não segura na minha pele, derrete maquiagem, não deixa mate. E é isso, né, Bruna Tavares. Ele é um produto que custa R$60,00, pra mim não vale, de verdade, assim. Na verdade, já que não vale, né, eu não posso falar que não vale, porque a Bruna Tavares é foda, é a tecnologia que ela entrega, o estudo que ela entrega nos produtos, a embalagem que é linda, mas pra mim não funcionou, tá, galera? Pra mim não deu. Nossa, gente, eu tô transpirando muito, tá muito calor, Jesus do céu! E olha que aqui, onde eu moro, tá chovendo todos os dias, e não é chuvinha pra levantar mormaço, gente, é chuvão, tá? Ah, é uma hora contínua de chuva grossa, duas horas contínuas de chuva grossa, e tá esse calorão. Enfim, gente, deixa eu falar aqui, então, desses produtinhos, que eu acho, né, que é o que todo mundo quer vir. Tá aí! Louca, né? Enfim, gente, a coleção dos juicinhos carinhosos da Dala. Gente, a Dala acompanha meu canal. Ai, Dala, eu não vou falar coisas tão boas sobre os produtos, mas me desculpe, eu amo vocês. Eu uso produtos de vocês que eu adoro, vocês me convidaram pro estande de vocês, eu sou dos queridos. Mas, Dala, eu preciso ser sincero com o meu público, Dala. Então, me desculpe, Dala. Se você estiver vendo esse vídeo, eu continuo amando vocês, mas eu preciso contar minhas percepções sobre esses produtos, tá? Vou começar, gente, com este daqui. Este daqui é o Lip Balm Twist, tá? E esse aqui foi uma coisa que eu gostei muito, que eles trouxeram uma novidade. Ai, eu tô falando isso, né, gente? Olha mesmo esse gracinha. Ó, eu fui pra São Paulo, né? Aí eu comprei adesivos na 25 de março, ó. Corujinhas. Ai, eu amei. Agora eu vou comprar na onde? Na Shein, né? Ó, que fofojo. Ai, amei. Muito gay, amo. Enfim, o que eu tava falando. Eu fui, né, gente, na Beauty Fair, e fui no stand da Dala. Conheci toda a coleção dos Ursinhos Carinhososos. São lindas. Inclusive, gente, eu tô vendo muita crítica na paleta dos Ursinhos Carinhosos, que tem todo um apelo pra ser uma paleta super colorida e uma paleta nude, né, Dala. O que aconteceu? É por conta de venda? Porque é mais fácil de vender uma paleta nude? Eu acho que poderia ter tido a nude e a colorida, né? Mas também, né, a gente tem a questão do dinheiro e licenciamento é um saco. Mas, enfim, né, eu não vou tirar a razão de quem tá reclamando, não, porque faz sentido. Se a coleção dos Ursinhos Carinhososos é toda colorida, gente, eles inventaram esse twist que é super legal. Podia ter sido colorido? Pensar sombras twist, Dala. Provavelmente eles devem ter pensado nisso, né, mas isso não foi pra frente. Enfim, tem várias coisas twist. Tem os gloss twist, tem o blush twist, a base é twist. E, gente, tem o hidratante. Eu achei super legal, achei super fofinho. Achei que ia ser uma coisa que eu consegui implementar no meu dia. Mas, ó, vou passar na minha boca e vocês vão te dar as próprias conclusões, tá? Ó. Ele tem um glitterzinho. Ai, gente, o cheiro é ruim. Ai, Dala, desculpa. Gente, toda hora que eu tô falando no trem da Dala, eu tô quase esmaiando aqui. Eu fico, Dala, desculpa, perdão. Tá vendo, gente, como é que fica a boca? Ele tem uma partícula de brilho que é muito bonita. Só que, pra mim, eu não curto, gente, porque parece que eu tô com pressão baixa. Olha aqui, não parece que eu tô com pressão baixa. Pra mim, não funcionou, tá? Ele é super hidratante. Se você estiver procurando hidratante legal, este é um hidratante muito legal, porque, gente, a hidratância dele é muito boa. O lábio não fica melequento. É uma textura leve, sabe? E não fica pegajosa, ó. Não fica. É super confortável. Só, gente, que a cor no meu lábio ficou horrorosa. Ai, gente, sério. Eu sinto que eu tô com a pressão baixa, com o lábio sem cor nenhuma, sabe? Ai, isso aí me decepciona um pouco. Eu achei que eu ia usar muito. Ele custa... Tô aqui no... Como é que chama esse site, gente? Beleza na web. Ele custa R$26,40. É um preço de um bom hidratante labial. Eu acho que ele é um excelente hidratante labial. Só que essa questão desse brilho, ele não combinou pro meu lábio. Talvez, eu acho, sim, que esse brilho que é um pouco mais dourado vai ficar muito bonito na pessoa que tem a pele mais escura. Porque a gente sabe que o dourado com a pele mais escura é, tipo assim... Jesus apaga a luz. É a perfeição, né? E talvez ele acenda um lábio que seja uma pessoa mais escura. Mas no meu caso, eu achei que apagou o meu lábio, sabe? E talvez pessoas mais branquinhas do que eu apague também. Eu não busquei, gente, se tem outras... Na verdade, eu que tenho. Olha aqui. O que eu tô olhando aqui no da beleza da web, ele não é branco. Porque o meu é vermelhinho e branco, tá vendo? O da beleza da web aqui, ele é vermelhinho e laranjinha, né? Ai, gente. Enfim, ó. Quer um hidratante labial legal, com brilho? Eu acho que esse é um bom hidratante. Só que se você for a pessoa mais clarinha, talvez você pode se incomodar com esse fato, tá? Mas se você não se incomodar também, é isso. Super fofo. É um preço de um hidratante labial bom. E é isso. Hidrata super lábio, não fica pegajoso, tá? Nossa, é legal assim, tá? Inclusive, Dala. Você tem hidratantes labiais sem cor, sem brilho, que tem esse apelo aqui. Porque se tiver, é muito interessante, viu? Cata essa minha dica. Porque, igual o Nivea. Se você já gosta do Nivea e porque não acha que o Nivea ia deixar a boca melequenta, esse daqui deixa menos do que o Nivea, tá? Hidrata super e deixa a boca menos, mas é quenta do que o Nivea. Então fica a dica. Bom, vamos para o último produto, que é, gente, o delineador de glitter da Dala, gente. Olha essa merda. Merda no bom sentido, porque esse daqui é lindo. Esse aqui, gente, tem um furta-cor que é sensacional. Tem de várias cores. Tem do azul, tem do roxo, tem do dourado, tem do marronzinho e tem esse daqui. Eu acho que são esse, é porque eu estou lembrando aqui do que eu fui vendo lá no estande, tá? Gente, lindo, lindo, chique. Eu nunca tinha visto um delineador de glitter que entregava um glitter tão consistente e tão bonitinho que não fosse um produto caro, de verdade. Gente, olha isso aqui que eu estou passando aqui, que nem minha bunda, tá? E, gente, o pincel entrega muito glitter, muito. É muito, é muito, tá? Isso aqui porque eu dei uma limpadinha aqui ainda. Porque se eu carrego ele sem limpar, ó. Ó o tanto que vem. E é um brilho bonito, gente. Parece brilho caro, sabe? Mas o que é que eu vou reclamar dele? O que é que eu vou falar mal? Porque eu já tinha falado que as coisas que eu tinha para falar dos produtos da Dala não eram tão boas, né? Seguinte. Esse produto aqui, ele tem dois probleminhas que, provavelmente, a Dala vai melhorar isso se for um produto que tinha uma adesão muito boa do público. E eu acho que vai ter porque não tem como não ter, gente. Esse produto aqui custa R$24,90 pra entregar isso daqui que eu tô passando que nem minha bunda. Sabe? Eu nunca tinha visto isso. Então isso é muito legal. Porém, gente, o que acontece? Ele arde muito o meu olho. Por que que não... Olha lá, te carimbou. Por que que não tá ardendo agora? Porque eu tô de lente de contato. Então se você é a pessoa que usa lente de contato, você sabe que, por exemplo, coisas que costumam arder seu olho, não arde igual picar a cebola com lente de contato, seu olho não vai arder. E a mesma coisa pra produtos que fazem arder o olho, entendeu? Então, tipo assim, gente, eu usei esse aqui em mim e ardeu muito o olho. Aí eu testei ele na minha irmã e a minha irmã falou que ardeu muito o olho dela. Depois eu testei na minha mãe e a minha mãe também falou que ardeu muito o olho, tá? Então eu acho que esse é um ponto... Não sei. Você já testou esse produto? Ele ardeu o seu olho? Conta aqui pra gente nos comentários, que eu acho que isso é importante até pra Dala. Se a Dala estiver vendo esse vídeo, eu acho que é importante pra ela saber, talvez, que o produto dela tá ardendo o olho, porque eu acho que a Dala não quer isso, né? Enfim. E qual que é um outro ponto que, assim, faz eu desgostar um pouquinho dele? Gente, ele demora muito secar. Quando eu falo demora muito secar, gente, não é questão de três minutos. É questão de mais de cinco minutos, gente. Tipo assim, você tem que ficar com ele assim, ó. Muito tempo. Igual. O que eu considero uma coisa que demora um pouquinho secar? Cola de cílios é uma coisa que demora um pouco secar. Tem delineador líquido que demora um pouquinho secar. É normal. A gente pensa que demora muito. E mesmo depois que ele seca, eu não sinto que ele seca completamente, porque ele continuou transferindo. Então, assim, posso reclamar muito sobre isso? Gente, com um produto de R$24,90, ele é muito bom. Então, não sei, sabe? Mas, o mercado de maquiagem, de beleza brasileira, assim, né? O nosso mercado aqui atual, nacional, ele tá tão bom que, Dalla, você tem um produto foda pra caramba na sua mão, sabe? Talvez seja um problema desse lote. Se o seu secou rápido. Ou se você não sentiu esse problema que eu tô citando. Conta que também é importante, tá? Mas, igual, a Dalla tem, gente, um produto foda pra caralho na mão dela. Gente, isso aqui é qualidade gringa, sabe? O brilho disso daqui, a forma que isso aqui entrega. Mas eu acho que só deveria melhorar nesses dois aspectos, tá? Eu acho, gente, que mesmo assim vale a pena você comprar pra poder testar. Viu? Pra poder testar, ver se vai dar certo, se não vai. Gente, o mínimo que vai acontecer é se o olho varder um pouco. Vai ficar dentro de uns cinco minutos. E você vai ficar com os brilhos espalhados. Mas, gente, isso aqui é muito bonito, sabe? Eu acho que vale a pena, sim, você comprar isso aqui. Eu gostei muito. Eu queria até falar da coleção dos Ursinhos Carinhosos, que é linda. Vale super a pena você ir atrás. Vale super a pena você conhecer. Eu queria muito testar, gente, a base Twitch. E eu não vi ninguém que eu gosto falando sobre essa base. Mas eu queria também testar. Será que a Karen Bachini vai testar? Porque isso é legal, né? A Karen fazendo na maquiagem de coisinhas da Dalla. Olha lá que gracinha. Eu vou gravar o próximo vídeo assim. Por isso que eu tô passando os dois olhos. Vou gravar o meu próximo vídeo. Assim, bem bonecocha, tá? É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta o que você acha do vídeo. Se você já testou esses produtos. O que vocês acham desses produtos. Porque é importante pra eu saber a sua percepção. E, gente, gostos diferentes. Pessoas de pele diferentes. Pessoas que têm expectativas diferentes. Então é legal a gente ver essas perspectivas, né? É isso, gente. Ó, meu olho tá ardendo. Espero que eu tô de lente. Ui, tá ardendo muito, porra. Vou encerrar o vídeo. Gente, beijau. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.